Olá, família! Olá, crianças! Eu sou a professora Lilian Ribeiro, professora da Rede Municipal de Itapevi, professora de arte. Vou apresentar atividade para vocês direcionada para a educação infantil e para o ensino fundamental 1. Todas as atividades você vai encontrar no link lição de casa dentro do site da Prefeitura de Itapevi, tá bem? E a atividade que eu quero apresentar para vocês é um poema. Vamos usar a nossa sensibilidade, o nosso lado emotivo, tá bem? Vamos conhecer a casa de Vinícius de Moraes. Eu vou fazer a leitura para vocês. Eu trouxe aqui para que vocês possam visualizar, tá bem? Então, vamos lá. A casa Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número zero. Tá? Esse poema aqui, ele, eu acho que vocês conseguiram assimilar a música infantil. Lembra aquela música dada a melodia por Toquinho? Era uma casa muito engraçada. Então, essa música é, na verdade, um poema feito para um amigo. Vinícius de Moraes, ele ia visitar esse seu amigo, artista plástico. Na verdade, ou seja, essa casa, ela existia mesmo. E ela foi moldada, como diz a música, com muito esmero. O artista plástico, ele construiu usando as suas próprias mãos. E por que que ele falava que ela era muito engraçada? Que ela não tinha teto, não tinha nada? Ela ficava à beira de uma praia. Então, a visão que você tinha da casa era essa. Que ela não tinha teto, que às vezes ela podia até não ter a parede. Esse artista, ele fez ela com tanto carinho, com tanto carinho, que Vinícius até comentava que todas as vezes que ele ia visitá-lo, ele percebia que a casa sempre crescia. Ou seja, ela nunca terminava. Tá bem? E a gente, é bom a gente ter essa relação com a casa, assim como o artista fez, o artista plástico, de toda dedicação, todo amor. Porque é a casa que nos acolhe. É o nosso, é o melhor lugar do mundo para nós. É a nossa casa. Não existe melhor lugar. Assim como não existe as pessoas também que estão dentro da casa, que é a nossa família. É muito importante a gente valorizar a nossa casa, valorizar o nosso ambiente e a nossa família. Tá bem? Como atividade, eu fiz atividades para o pré, tá bem? Atividades do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Eu vou apresentar para vocês os materiais, algumas possibilidades que nós podemos, né? Na construção da nossa casa. Então, eu separei aqui para vocês, ó, papelão, tá? Pode ser qualquer tipo de papelão, pode ser de caixa, de caixa de sapato, caixinha de leite. Você vai escolher o que você tiver à sua disposição. Vários tamanhos, tá? Não precisa ser um tamanho certo, não. Vários tamanhos. Você pode usar papéis coloridos, tá bom? Diversas cores. As cores não precisa ser necessariamente verde, rosa, amarelo, não. As cores que você tiver. Papéis maiores, tá bom? Para a construção do telhado, que nós iremos fazer, tá? Ó, vários pons, pode ser papel de presente. Você vai escolher, o que tipo você tiver em mão. Pode ser tecido também, se você se interessar, tá? E a gente vai picar alguns desses papéis, fazer quadradinhos, tá bom? Esses são os materiais. Cola e uma tesoura. Vou começar com a educação infantil, que é o pré. O pré, como ele não tem muita habilidade com a tesoura, então o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar da colaboração dos pais na confecção de formas geométricas, tá? Então, nós temos um quadrado grande, um quadrado pequeno, nós temos um retângulo e um triângulo. Aqui, o pai, após cortar essas peças, ele vai entregar para a criança. A criança, por sua vez, ela vai montar. Ela vai assimilar qual é o formato da janela, qual é o formato do telhado, dentro de um desenho de uma casa, tá? Então, qual é o formato da porta? Você pode dar exemplos também. Olha, filho ou filha, a porta, ela é retangular, assim como... Deixa eu ver. Uma lousa dentro de uma sala de aula, uma mesa, tá? Você vai assimilar. O triângulo. O que será que é triângulo? Um pedaço de pizza é triangular, né? Olha que gostoso. A gente pode assimilar, tá? Quadrado. O que pode ser quadrado? O piso do chão, um dado, tá? Lembre-se sempre de dar outros exemplos para a criança. Então, ela vai fazer o quê? Primeiro momento, ela vai montar essa casa. Você vai deixar ela montar, tá? Dê a noção para ela de espaço, que é importante ela saber que a porta, ela não pode ficar voando na casa. Assim como a janela, não pode ficar no chão, tá bem? Então, você vai deixar no primeiro momento ela montar. Ela vai montar e depois você pode falar para ela que ponto que ela acertou, que ponto que ela errou, tá? Você vai ajudá-la. Depois disso, não é necessário colar, tá? Não é necessário. Depois disso, você vai dar um papel para ela, folha sulfite, e peça para que ela desenhe esta casa que ela fez. Ela pode fazer com uma ou mais janelas, tá? Ela tem que ter a noção da figura e do desenho. É importante para o desenvolvimento da criança nessa fase, tá? Nessa fase inicial dela, é muito importante. Porque é através do desenho que ela coloca toda a sua emoção. Ela se expressa através do desenho. Então, isso é muito importante. Então, aqui, pré 1, pré 2, tá? Essa atividade aqui já está direcionada para os mais velhos, primeiro, segundo ano, que eles vão ter o quê? Eles vão ter que usar criatividade, eles vão ter que ter habilidade com os materiais utilizados, que no caso é a cola e a tesoura, tá bom? Ele vai, manuseio da tesoura. Sempre lembra, ó, buraquinho menor, eu vou colocar o meu polegar. É importante você saber manusear a tesoura. Você pode pedir ajuda para os seus pais para poder separar os materiais, tá? Pode ser qualquer material que você tem em casa, que você possa usar, tá bem? Mas, na hora da confecção, é importante você fazer, tá? Criançada maior, você que tem que fazer, não é o papai nem a mamãe. Então, para isso, a gente tem que aprender a manusear a tesoura. Buraquinho menor, você vai colocar o polegar. No maior, você pode colocar os seus outros três dedinhos ou dois. No meu caso, como a minha mão é grande, eu posso colocar dois. Mas você é pequenininho, três dedinhos dentro do buraquinho, tá? Então, na hora de movimentar o papel, você deixa a tesoura paradinha, tá bom? Só fica com o movimento de abre e fecha. E aí, você vai cortar, ó, ó, olha o papel. É o papel que movimenta, para você não ter dificuldade, tá bem? No caso aqui, o que a gente vai cortar? Nós vamos cortar retângulos. Nós vamos cortar, olha aqui, quadrados, tá? Aqui já estava mais ou menos do tamanho, mas eu posso cortar. Olha o papel, ó, ó, eu movimento o papel, tá? A tesoura, ela fica paradinha. Então, sabendo utilizar a tesoura, nós vamos para a colagem. Na colagem, é importante você usar pouca cola. Não há necessidade de você passar muita cola, tá? Então, ó, porta. Tá bom? Lembre-se de fazer na proporção do papel, para não ficar uma coisa muito pequenininha dentro de um papel. Você tem todo esse espaço para você utilizar e você tem que saber utilizar. Tá bem? Então, cola, passo um pouquinho em cada cantinho e cola. Passo outro pouquinho, vou usar isso daqui melhor, né? Ó, passo um pouquinho em cada cantinho e cola. Passo um pouquinho em cada cantinho e cola. Não há necessidade de passar muito. Feito isso, eu vou trabalhar com os meus papéis picados. Vou passar cola aqui e vou depositar os meus papéis. Vou depositando um a um até ficar assim, tá bem? Aqui é uma questão de habilidade e criatividade. Você pode desenvolver do jeito que você quiser, tá? Assim como você pode também, no lugar do papel, você usar um tecido, ou você usar um papel de presente colorido, ou você usar o lado de dentro da caixinha de leite, né? Que ela é metalizada, dá um efeito legal, tá? Essa e essa atividade, e essas duas casas, é uma questão de criatividade. É o que você vai desenvolver. Lembrando que todo o processo que você vai passar é muito importante para o seu desenvolvimento. Às vezes, pode não sair do jeito que você gostou, mas o que você aprendeu, você vai carregar para si, tá bem? Como manusear a tesoura, como usar cola, como saber cortar, como colocar em disposição certa as peças, tá bem? Isso é muito importante. E o importante também é o quê? Nós temos que fazer a apreciação, né? Não temos que apenas fazer a nossa obra de arte e guardar num canto. Não, você fez com tanto amor, com tanto carinho, que é preciso mostrar às pessoas. Reserve um espaço na sua casa, deixe à disposição das pessoas, mostre para o papai, para a mamãe, para a família, tá bem? O que você fez? Valorize o seu trabalho, que é fundamental, tá? E também, você pode usar como exemplo, não só essa casa que eu fiz aqui. Lembra? Tem que usar a criatividade. Então, olha no seu bairro, olha os formatos de casas que há diferentes do seu bairro. Há casas de dois andares, há casas apenas terras, né? Com quintal ou não, apartamentos. Você vai olhar, você vai ver a quantidade de exemplos que nós temos. Tudo bem? Essa é a atividade do poema A Casa, de Vinícius de Moraes. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei apresentar esse trabalho para vocês, tá bom? Lembre-se sempre, cuidar da higiene das mãos, lave muito bem as mãos, né? Use máscara quando você for sair de casa. Cuide-se, sempre, 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 tá bom? Lembre-se de compartilhar o link, eles são de casa, tá bom? Lembre-se também de mostrar aos seus professores, todo o trabalho que você desenvolveu, isso é muito importante, o reconhecimento do que a gente faz, tá bem? Um tchau, grande beijo para vocês e até a próxima!